Olá pessoal, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Vitor. Seja muito bem-vindo à Academia KinoBox. Para quem não assistiu a aula da Dani ontem sobre produção e logística, eu vou deixar o link aqui no card. A aula de hoje é sobre som direto. Bom, primeiramente, qual o objetivo do som direto? É captar todos os sons que vão ter numa determinada cena, incluindo os diálogos e as ações dos personagens. Primeira coisa, no cinema, nas grandes produções, a gente tem o vídeo e o áudio sendo gravados com equipamentos diferentes. A gente vai ter uma câmera para gravar o vídeo e a gente vai ter um outro equipamento para gravar o som. Eles são gravados separados. Por quê? Porque é muito importante que a captura do som seja próximo ao personagem, ao ator. Então, se eu tenho uma cena com um plano abertão, com dois personagens lá no meio do campo, por exemplo, eu não posso gravar o áudio deles lá longe com a minha câmera. Não vai funcionar. Então, a gente tem o equipamento separado de som para poder ficar mais próximo dos personagens ou com o boom, com o microfone, ou com uma lapela para fazer a captura desse som. Aproveitando, a gente vai falar, então, um pouquinho rapidamente sobre os equipamentos. A gente tem os microfones e os gravadores. O microfone pode ser aquele boom, que é o microfone direcional, que a gente usa geralmente assim, sabe, no set de filmagem. E aí o microfone fica bem lá, pertinho da boca dos atores para poder captar o som direitinho. Tem a lapela, que é aquele fiozinho escondido que fica aqui por dentro. E também tem aquele microfone de mão, tipo de repórter e apresentador de programa de televisão, que também pode ser útil em momentos de entrevista. Esses são os três microfones principais que a gente tem. E os gravadores são onde a gente vai conectar esses microfones para poder gravar o áudio. Um dos gravadores mais comuns que a gente tem hoje em set pequeno é o Zoom, que ele é mais barato, mais em conta e grava também muito bem. E nas produções mais independentes ainda que a gente tem, como, por exemplo, os curtas que a gente vai produzir aqui na oficina, uma das opções é o celular. Você pode ter um celular para gravar o vídeo e outro celular no seu bolso com o fone de ouvido só para gravar o seu áudio. Ou o celular gravando o áudio direto dele, sabe? Você pode segurar aqui, ó. Estou aqui e estou falando e o áudio vai ficar gravado aqui muito melhor se estivesse sendo gravado direto nesse telefone onde está sendo gravado o vídeo. Eu vou dar agora, então, algumas dicas de como fazer uma boa captação de som. E aqui no card eu vou deixar a nossa playlist com todas as aulas da oficina. Serão, no total, 35 aulas publicadas diariamente aqui no canal. Primeira coisa e mais importante, como eu falei antes, captar o som dos diálogos dos atores o mais próximo possível da boca deles. Então, se você tem uma cena, por exemplo, você tem um plano que é muito aberto e os personagens estão lá longe, dá um jeito de colocar algum microfone lá, cada um com um celular no seu bolso, com um microfonezinho aqui. Ou, por exemplo, se é uma cena que o personagem está sem roupa. Sem roupa, no caso, sem blusa. Você não consegue nem colocar um fone de ouvido escondido por debaixo. Então, ali no armário ou na mesinha, em algum lugar próximo do ator, você coloca um celular apontando para ele para gravar o som melhor. Porque da câmera, do celular que está gravando, fica sempre mais difícil e tem mais chance de ficar um som ruim. Quando você estiver num diálogo entre dois personagens, cuidado para não trepar diálogo. Tem um personagem falando, tem outro personagem falando, é natural que na conversa um atropele o outro. Mas, na edição, isso pode ficar um pouco difícil se você quiser tentar cortar de um plano para outro ou coisas do tipo. Então, a preferência é que na hora da gravação, você está filmando aqui o personagem A. Dá preferência para o diálogo dele e pede para o personagem B não atropelar e não cortar. Se for filmar o personagem B, dá preferência para o diálogo dele, pede para o personagem A não cortar e não atropelar as falas do personagem B. Se quiser fazer algum atropelamento nesse diálogo, a gente pode fazer isso na edição. Fica muito mais fácil e você tem mais formas de manobrar esse diálogo. Toma cuidado na hora que tiver diálogo com personagens andando. Dê sempre preferência para eles fazerem o diálogo parado. Então, se eles estiverem fazendo uma caminhada, dá uma desculpa, inventa uma paradinha rapidinho só para eles poderem ter o diálogo. Mesma coisa, evitar diálogo em bicicleta, personagem andando, ou no carro em movimento. Por conta da própria dificuldade de captar o som das pessoas em movimento, como também vai aumentar o ruído para você captar o diálogo. Então, preferência por diálogos parados. E não fazer diálogo também em lugares barulhentos. Você tem um personagem andando numa cena e de repente ele para na beira da estrada para fazer um diálogo. Você jura que você parou o personagem na beira da estrada para fazer um diálogo? Escolhe um lugar silencioso e mais tranquilo para os seus personagens esterem os diálogos. Ruído, né? O que a gente faz com ruído? A gente vai captar na hora som de porta batendo, som de copo quebrando, ou a gente vai colocar na pós-produção e procurar esse som em algum banco de dados? Vai de uma avaliação sua. Por exemplo, a pessoa está andando em algum terreno muito específico, sabe? De brita ou de madeira. É melhor eu gravar na hora o som de passos porque talvez eu não encontre no banco de dados um som que encaixe direitinho com aquilo ali. Agora, não. Na verdade, é uma cena que eu atendo um telefone. Ele precisa tocar. Toque de telefone é a coisa mais fácil da gente colocar. Então, assim, você pode deixar para colocar na pós-produção. Mesma coisa também são as ambiências, né? O som ao nosso redor. Eu quero que seja uma cena de chuva. Imagina que eu não estou filmando na rua, é dentro de casa e eu quero som de chuva. Eu naturalmente posso procurar depois em um banco de dados um som de chuva para colocar na minha cena. eu não preciso me preocupar com um som real de chuva para gravar aquela cena. Eu posso fazer um plano aberto que mostre os personagens chegando numa rua barulhenta de fato, mas na hora do diálogo eu posso fazer um plano mais próximo que eu filme em uma outra rua mais silenciosa. E aí, eu vou gravar o som de rua barulhenta ou buscar num banco de dados e aí eu coloco na pós-produção. Filmo numa rua silenciosa e coloco um som de rua barulhenta no volume que eu achar mais interessante para poder controlar isso melhor. E se você sabe que a cena que você está gravando vai fazer parte de uma sequência de montagem, por exemplo, o dia passando, aí você filma vários trechinhos só para poder fazer uma montagenzinha rápida com uma música no fundo. Se tiver difícil ou se for atrapalhar, não precisa gravar o som dessas cenas. Vai ter uma música ali embaixo que vai dar o tom do que você quer. Pode ficar mais tranquilo e não gravar o som dessas cenas. E se você tiver um equipamento bacana para gravar o som, se você tiver aquele microfone boom para poder gravar os diálogos, toma cuidado para que o microfone não invada o plano da filmagem. Então, por exemplo, aqui no teto, aqui não está pegando, aqui já entrou, aqui entrou? Aí tem que perguntar para quem estiver na câmera. Já? Aqui tem... Está bom ainda? Entrou, entrou, volta, volta. Vai combinando para não invadir o plano da cena que está sendo filmada. E agora eu vou deixar aqui alguns alertas para vocês tomarem cuidado na hora que vocês estiverem captando o som do filme de vocês. Mas antes disso, para quem não é aluno da oficina, se você tiver alguma dúvida sobre algum aspecto da produção, coloca aqui nos comentários algo que você queira aprender, que assim a gente pode produzir conteúdo extra aqui para o canal. Vamos começar pelo que é mais importante. Muito cuidado na hora da escolha das locações. É muito importante que o som, a pessoa responsável pelo som direto, esteja presente e faça parte da decisão das escolhas das locações. Porque às vezes a diretora, a diretora de fotografia, parte da equipe fala, nossa, aquele prédio ali é ótimo para filmar, tem um salão igual que a gente pensou para o filme, maravilhoso. E aí a pessoa do som fala, então, tem um riacho aqui do lado que faz muito barulho, a gente não vai conseguir fazer nenhum diálogo direito. Ou então, vocês perceberam que aqui do lado tem um bar que tem karaokê e vira e mais tem uma música tocando? Vai ficar impossível da gente gravar aqui nesse lugar. Então é muito importante haver uma avaliação em relação ao som ambiente e ao som que é captado para a escolha das locações. Cuidado com o som ambiente na hora que você estiver gravando. Imagina que você escolheu a melhor locação que o som também aprovou, mas chega na hora de gravar, fica atento a alguns detalhes. Por exemplo, geladeira ligada. Está fazendo um barulho lá no fundinho. Desliga a geladeira. Ah, estou ouvindo uma obra aqui do vizinho. Bate lá. Opa, desculpa, a gente está fazendo um curta-metragem aqui e a gente só vai filmar hoje mesmo. A gente só queria saber até que horas que vocês vão ficar com a obra aí, não sei o quê. Pergunta assim, troca uma ideia, vê se é possível fazer alguns intervalos. Porque assim, se você precisa gravar naquele dia, você precisa gravar naquele dia. se você chamou uma atriz ou um ator muito importante para filmar uma curta com você e o vizinho está com obra, vai lá e pergunta, vem cá, se eu te der um dinheiro, será que você suspende para amanhã? Se for muito importante e realmente você precisar filmar naquele dia, você precisa resolver a questão do som. Outra coisa, muito cuidado com ambientes vazios. Às vezes, você filma ou quer filmar em um prédio abandonado ou em um quarto vazio e acaba tendo muito eco, porque os espaços vazios costumam dar muito eco. Então, até para avaliação da locação, a pessoa que estiver no som direto também fazia esse tipo de avaliação. Esses espaços aqui estão dando muito eco, realmente, isso aqui é o melhor lugar para a gente gravar a cena. Fica atento aos espaços vazios e ao eco. Uma coisa muito importante também de ficar atento durante a gravação é a movimentação dos atores. Às vezes, você coloca uma lapela aqui e percebe que quando o ator vira para um lado ou quando o ator vira para o outro lado, o som fica drasticamente diferente. Ou então, se você tem um celular posicionado aqui numa estante perto do ator e aí, de repente, ele vai gritar com a fulana para lá, o som aqui não captou direito. Então, toma cuidado com a direção que o ator ou a atriz vai falar para ver se o seu microfone está bem posicionado. Vamos também tomar cuidado com as sombras e com os fios então, por exemplo, se fosse um filme de ficção, não faria sentido esse fio que está aparecendo. Então, a gente teria que esconder ele melhor para que não aparecesse o fio da lapela. Ou se for aquele microfone boom que a gente segura assim, cuidado para ele não fazer sombra em cima dos atores porque vai aparecer na filmagem e vai ficar estranho. Então, toma cuidado com os fios e com as sombras. E por último, mas não menos importante, se tiver algum diálogo ou alguma situação em que vai ter um grito, toma cuidado para que na hora de gravar esse som não fique estourado. Estourado significa que você botou o volume da gravação lá em cima e aí quando a pessoa fala muito alto, costuma dar um certo chiadinho, dar um defeito no áudio. Então, calibra bem o volume do seu gravador mesmo que seja o seu celular e combina também com os atores para um grito ser um grito mais controlado e não ser tão porque senão pode dar um probleminha no seu áudio, tá bom? E o que a gente pode fazer de fato para praticar o som direto? Primeira coisa e é uma coisa muito simples que você pode fazer é tirar um dia para observar o som. Escolhe um dia aí, amanhã. Você vai passar o dia inteiro com muita atenção observando todos os sonhos do seu dia. Desde o momento que você acorda, qual é o som que eu estou ouvindo agora? O ventilador está fazendo barulho? O lençol faz um barulho na minha pele quando eu me mexo? A cama faz barulho. Aí você vai para a cozinha tomar um café, a goteira, a porta da geladeira, o copo enchendo de água. Presta atenção em cada som do seu dia. Ó, tem passarinho cantando, tem a televisão da vizinha, tem a ventoinha do computador fazendo barulho, tem gente conversando. Presta atenção. Coloca o seu ouvido para funcionar para você ficar atento na hora de fazer o seu filme. Quando você for da ação, você prestou atenção no som? Está tudo realmente bacana para a gente rodar essa cena? Beleza? Essa é a minha dica de mão na massa. Esse vídeo faz parte da primeira oficina aqui na Boxe de Cinema. As aulas teóricas ficam liberadas aqui no nosso canal no YouTube, mas as atividades práticas são exclusivas para uma turma fechada de 60 pessoas. Ao final da oficina, os alunos vão produzir diversos curtos-metragens que você vai poder conferir aqui também no nosso canal. Se você quiser ser avisado sobre a nossa próxima turma, deixe seu contato no formulário que está aqui na descrição desse vídeo. A oficina aqui na Boxe de Cinema é realizada com fomento do Governo Federal, do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa através da Lei Aldir Blenck. Boa noite e até a próxima aula!